A Capcom tá vivendo um momento incrível com altas vendas e graças a isso, eles compartilharam diversos planos para o próximo ano fiscal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou o Ariel e esse é aquele tipo de vídeo que a gente faz com muito gosto, né? Porque a Capcom é uma das empresas que a gente mais gosta, hein? É verdade, aqui a Lepteco sim, cara, a Capcom é uma empresa dona aí de grandes IPs, talvez ali é uma das que mais conseguem penetrar no coração das pessoas, né? Com muitos jogos, Resident Evil, Monster Hunter, enfim, e eles têm um planejamento para 2023, 2022, abril 2022, março 2023, bem interessante na minha opinião, né? E aí a gente vai deixar também para vocês pensarem por si só, mas basicamente eles querem lançar grandes, vários grandes títulos novos nesse meio tempo, né? Nesse ano fiscal, né? Eles atualmente planejam lançar um total de 45 SKUs. SKU, eu não lembro direito o que significa essa sigla, mas é basicamente um item, um item diferente do outro. E isso, por exemplo, se você lançar um Resident Evil para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Series X, são quatro SKUs, tá ligado? Então, eles planejam lançar um total desses 45 e aí envolve vários títulos. Deve envolver DLC também, né? Tipo, algum personagem de um jogo de luta, o que deixa muita gente empolgada, porque pode dar a entender que o Street Fighter 6 está mais perto do que a gente pensa. Com certeza. E eles falam que no ano fiscal anterior a Capcom lançou 24 novos SKUs, né? Então, eles estão planejando lançar praticamente o dobro, lembrando que SKU é um item. Então, cada item de cada plataforma é um diferente SKU. Então, prática, não estou dizendo que eles vão lançar o dobro de jogos, mas é possível terminar isso daí, né? E no ano fiscal anterior é isso mesmo. Desses 45 novos, a empresa espera um total de 37 milhões de unidades de vendas de software contra 32 do ano anterior. Então, eles planejam vender mais do que isso. Desses 37, a Capcom projeta 10 milhões de vendas para jogos recém-lançados. Ok? E ali, aqui já voltando, inclusive, algumas dessas informações estão no site do Como Infinito, www.comoinfinito.com.br. Entre a lista de promessas e o que a gente também pode imaginar que fosse algo óbvio, né? Está Street Fighter 6, Monster Hunter Rise Sunbreak, Exo Primal, Capcom Fighting Collection, Pragmata, Resident Evil Village DLC, Resident Evil 4 Remake, Capcom Second Arcade Stadium e Onimusha. Onimusha vem da onde? É, vem aí pelo... Aliás, abaixo podemos conferir lista de promessas. Entre elas, temos novidades, jogos e versões esperadas para as novas e antigas plataformas. Eu acho que muito disso também varia de acordo com o que o mercado também vai oferecer, sabe? Porque muitos desses jogos também vão sofrer, talvez, não é certeza, mas com adiamentos, por exemplo. Com coisas que são imprevisíveis, né? Eu quis dizer, o do Onimusha, isso não é uma informação, né? Eles não anunciaram nada de Onimusha, então é uma especulação, né? Só para a gente não confundir a cabeça da galera, o resto citados são jogos que já estão aí anunciados, né? Então, é um momento muito interessante da Capcom porque o Resident Evil está muito bem, o Street Fighter se levantou, o Monster Hunter, não dá nem para dizer, né? É um absurdo de sucesso e olha que os dois últimos jogos de Monster Hunter só saíram no Nintendo Switch e ele sozinho já traria todo o lucro que a Capcom gostaria e precisaria ter. E se a gente falar que pode chegar um Monster Hunter World 2 em algum momento ainda, vixe, pode atacar todo mundo, né, cara? Então, é um caminhão de sucesso para a Capcom. Mas é uma empresa que foi muito inteligente nos últimos anos, ela atacou vários tipos de gêneros, ela sempre se coloca em risco... Como sempre fez, né? Como sempre fez, ela sempre coloca em risco para poder inventar uma coisa ou outra, uma IP nova, como está fazendo com o Pragmata. Eu só não acredito muito nesse Exo Primal, acho que esse jogo é muito cara genérico. Aquele estilo daquela equipe da Capcom que ficou para fazer os jogos que eles sabem que pode dar dinheiro, né? Igual o Reverse. Apesar que o Reverse... O Verla Corp. Mas o Reverse era para ter saído antes, não saiu. Era para ter saído junto com o Resident Evil 3. E aí virou outra coisa, né? Acho que eles perceberam que não agradou em nada. Então, acho que pelo menos nesse jogo eles estão querendo acertar em algo. Mas eu não acredito que vá dar certo também. Não é a cara do tipo de cliente que a Capcom tem com o Resident Evil, sabe? E também tem o Dragon's Dogma, né? Que muita gente vem falando sobre, né? Já teve aí uma conversa de bastidores. Inclusive, se eu não me engano, acho que teve uma época que até o Shinji Mikami estava envolvido num rumor. Mas nada se concretizou. Que pode, de repente, também aparecer, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Street Fighter 6 aí é talvez a aposta certa. O Exoprimal e Pragmata já anunciados também. A DLC do Resident Evil é algo também se esperar. Então, assim, muita coisa interessante da Capcom a gente pode esperar para esse ano fiscal. E, enfim, é uma empresa que a gente aprecia muito. Os caras trabalham sempre muito bem. Claro que ninguém acerta tudo. Sempre tem os escorregões. Mas é uma empresa que eu acho que sempre causa um impacto legal, assim, na indústria. Sim, sempre traz grandes jogos. Eu espero muito do Pragmata. Espero que o jogo seja algo diferente. E, com certeza, eu espero muito do Street Fighter 6. É o jogo, talvez, o jogo... Um dos jogos que podem chegar durante esse próximo ano fiscal que eu mais aguardo. Por conta da nossa ligação com jogos de luta, né? O Street Fighter 6 automaticamente se torna um dos grandes focos aí. E eu gostei muito do suporte que a Capcom deu para o Street Fighter 5. Então, a gente pode ter certeza que vai ser um jogo que vai durar muito tempo e que vai ter um suporte muito legal. Então, isso é muito legal para qualquer pessoa que gosta de jogo de luta. E tem novidade dele no meio do ano. Não podemos esquecer que praticamente a gente está no meio do ano, né? Daqui a pouquinho teremos novidade de Street Fighter 6. Então, vamos ficar bem antenados aí. Acompanhem sempre no Combo Infinito que vocês vão ter todas as informações. Comentem o que vocês acham, então, de todos esses planos da Capcom. Do quanto eles estão vendendo. Do quanto eles esperam vender também. Porque é um dos grandes momentos da empresa. Estão até aumentando o salário dos caras, mano. Olha só até onde eles estão chegando. É isso aí, isso aí. Exemplo. Já aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima. Valeu. Valeu.